Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou Noemi, professora de música, e hoje nós vamos falar sobre o cotidiano. Ih, gente, mas quem é que tá me ligando agora, hein? Oi, olha, eu não vou poder atender agora porque eu tô no meio da aula. Gente, a música lá tá presente em todos os momentos da nossa vida, não é mesmo? Até mesmo no toque de um celular. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Você já percebeu quais são os sons que fazem parte do seu dia a dia? Agora, por exemplo, quais são os sons que estão ao seu redor, dentro da sua casa e fora da sua casa? Você já percebeu o som do secador? Ou do aspirador de pó? Do liquidificador? Do cachorro da vizinha latindo? Ou de uma panela de pressão? Até mesmo de um avião passando? O som de carro, o som de uma moto? São tantos sons que estão ao nosso redor? Cada som possui uma qualidade específica. E hoje nós vamos explorar um pouquinho a nossa percepção auditiva para entender um pouquinho mais sobre os sons graves e agudos. Você sabe diferenciar um som grave de um som agudo? Por exemplo, quando eu utilizo a minha voz assim, eu estou trabalhando o som mais grave da minha voz. Agora, quando eu falo em uma tonalidade mais assim, eu estou usando a minha voz mais aguda, também um pouco mais rápido. Eu posso falar mais agudo e mais lento também. Nem assim... E nem assim... É confortável para a minha voz. Essa região é a região mais confortável para a minha voz. Mas como que a gente pode identificar isso numa folha, por exemplo, para a gente poder trabalhar em casa? Então, eu vou desenhar aqui, nesse pedaço de folha. Vou fazer o seguinte desenho aqui, olha. Fazer esse desenho. Um desenho simples. Nesse desenho, eu tenho, no final da minha folha, um movimento que vai subindo e depois descendo. Se me pedissem para ler isso daqui em forma de som, eu poderia usar uma vogal U, uma vogal qualquer, e faria assim, olha. Usei um som sem nota definida, sem dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Usei qualquer som, apenas para exemplificar e trabalhar bastante o som grave da minha voz e o som mais agudo. E o que eu quero trazer para vocês hoje, de proposta, é trabalhar exatamente a diferença e o movimento desse som. Então, eu vou mostrar aqui para vocês alguns desenhos que eu fiz utilizando essa movimentação. aqui nós temos um exemplo de como nós podemos brincar e trabalhar mais a nossa percepção auditiva com os sons graves e agudos. Então, essa folha aqui, por exemplo, o meu traço está começando em cima da folha, ou seja, em cima eu vou usar o som mais agudo. Embaixo eu vou usar o som mais grave que eu tiver. Vamos ver como é que é o caminho desse som? Tu, 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 tu Com isso, nós podemos brincar e explorar a nossa voz e conhecer um pouquinho mais essa sonoridade grave e a sonoridade aguda. Isso também pode ser feito através de algum instrumento que você tem em casa. Você tem flauta em casa? Ou quem sabe você tem um xilofone desses pequenos? Eu trouxe um xilofone aqui, olha, bem pequenininho, para exemplificar isso. Esse meu xilofone, olha, aqui eu tenho o som mais grave e aqui eu tenho o som mais agudo. Eu vou pegar essa figura aqui, olha, e com o meu xilofone eu vou fazer esse exemplo aqui. Ao invés de usar a voz, eu vou usar agora o instrumento. Então, olha. Tanto faz, a voz é o instrumento. Fica mais divertido com os dois, né? Se você tiver uma possibilidade de usar algum instrumento para diferenciar do grave e do agudo, vai ficar bem mais interessante essa brincadeira. Depois que você experimentar toda essa movimentação sonora, através da sua voz, através de um objeto, de um instrumento qualquer que você tenha em casa, que tal você experimentar isso também através do seu corpo? Para isso, eu vou chamar a minha colega de educação física, que vai nos mostrar como fazer algumas atividades de movimento com o nosso corpo. E eu vou colocar a minha máscara para recebê-la. Vem, Márcia. Olá, como vocês estão? Então, agora a gente vai pensar aqui numa possibilidade de atividade onde a gente vai usar o corpo para responder a esse estímulo da música. Ah, que legal. Com os movimentos do corpo, de acordo com o grave e com o agudo, como a professora Noemi ensinou para a gente. Então, eu vou precisar aqui da cadeira da Noemi, vou trazer aqui para o meu lado. Fica à vontade. A Noemi vai tocar, né? Mostrando esses tons graves e agudos, e de acordo com esses tons, eu vou me movimentar, utilizando a brincadeira, quem conhece, do vivo ou morto. Só que a gente não vai usar com esses termos, vivo ou morto. A gente vai fazer assim, quando for grave, eu vou levantar. Quando for agudo, eu vou sentar. Mas não vale colar, eu não posso olhar para onde ela toca. A minha resposta vai ser só auditiva. Eu vou me movimentar de acordo com o som que eu vou ouvir, ok? Então, Márcia, esse daqui vai ser o som mais grave. Quando o som mais grave tocar, aí você vai estar sentada, né? E esse daqui é o som mais agudo. O som mais agudo, você vai estar no movimento de ficar de pé. Ok, mas você não vai ficar olhando para cá, não, hein? Não, eu não posso olhar. Hum, vamos ver. Atenção que eu vou começar, hein? E aí, Márcia, parabéns. Acertou tudo, hein? Foi fácil? Mais ou menos. Não foi muito fácil, não. Tem que treinar, né? Então, agora a gente vai propor uma nova atividade, um pouquinho mais difícil. Essa primeira foi mais fácil. Dessa vez, a gente vai aguçar um pouquinho mais a nossa percepção auditiva, porque nós não vamos usar os nossos olhos, não vamos usar a parte visual. Então, a gente vai ficar bem focada na questão auditiva. E aí, eu vou usar uma venda e quem vai me orientar para essa atividade vai ser a Noemi. Com o toque da música que ela colocar, do grave, do agudo, eu vou ter que fazer movimentos com o meu corpo, andar sobre uma faixa, numa questão de equilíbrio. Só que agora, ao invés de eu sentar e levantar, eu vou tentar me movimentar para a esquerda e para a direita, de acordo com o som que eu vou ouvir. Eu vou demonstrar para vocês. Com o objetivo dessa atividade é a Márcia andar pela trilha, eu vou utilizar um tambor, que vai representar o som grave. E quando ela ouvir esse som, ela vai ter que dar alguns passinhos para o lado esquerdo. Ok? Ok. E eu vou utilizar o som do guiso, que é o som mais agudo que eu tenho aqui, para ela vir para o lado direito. Ou seja, se ela estiver fora da trilha, ela vai estar com uma venda. Se ela estiver fora da trilha, anda um pouquinho aí, Márcia. Se você ouvir o guiso, você sabe que você tem que vir para cá, porque você vai ter que voltar para a trilha, né? Se você ouvir o tambor, você sabe que vai ter que ir um pouco para a esquerda. Então, vamos lá. Eu vou colocar a minha venda para a gente começar a atividade. Agora eu vou ficar me guiando somente pelos meus ouvidos. Ah, gente, mas está muito fácil isso. Espera aí, né? Vamos dar uma voltinha. Mais uma voltinha. Parou, parou. Perdi a noção. Agora sim, que o negócio vai estar valendo, né? Querida, querida? Está preparada? Acho que sim. Então, anda bem devagarinho. Pode começar. Aê, chegou! Muito bem. Foi fácil? Conseguiu ouvir? Mais ou menos. E seguirar pelo som? Nesse tem que prestar mais atenção, né? Tem que prestar, né? Porque a gente não está olhando, então a gente tem que estar com a parte auditiva bem aguçada, bem atenta. Agora, Marcia, imagina em casa, você fazer uma trilha dessa enorme e aí você vai ter muito mais obstáculos e possibilidade de ir para a direita, de ir para a esquerda, de errar, de acertar. Exatamente. Vai ficar muito mais divertido, né? E outra coisa que vocês têm que prestar atenção é que o objetivo principal é realmente aguçar os ouvidos, a parte auditiva. Isso. Então, não vale roubar, né, gente? Vocês têm que colocar uma faixa no chão ou desenhar no chão alguma coisa que não tenha relevo alto, né? Não pode ser descalço, senão vocês vão perceber. Aquela rodadinha que a Noemi fez eu fazer no início foi exatamente para me desconcentrar, eu não saber bem a direção que eu estava indo. E o objetivo é a gente fazer essa questão da brincadeira prestando atenção no som. Então, caprichem, brinquem em casa com seus amigos, em qualquer espaço essa atividade é possível. Ah, Noemi, adorei a experiência. Obrigada pelo convite, tá? Então já vou indo. Eu também adorei experimentar toda essa movimentação corporal junto com você. Então tá bom. Obrigada, Marcia, pela ajuda. Nós experimentamos o corpo, o som, várias percepções. E agora eu quero trazer um pouquinho também da percepção visual. O que a imagem pode nos falar através dos sons, através do movimento, através dessa coisa do grave e agudo? Vamos ouvir um pouquinho com a professora Jaqueline, de Artes Visuais? É com você, Jaque. E aí, galerinha, vamos encontrar os sons também na história da arte? Nas artes visuais? Vamos ver se a gente encontra algum som nessas imagens? Olha aqui comigo. Esse baile foi feito por Portinari, uma das primeiras pinturas dele. Será que a gente escuta algum som? E o flautista? Portinari também desenhou o flautista. Se escuta o som dessa flauta? Vejam só. É, pra ver. Mas a gente também consegue escutar. É o som de um violoncelo. Olha só. Essa é uma pintura de Dijanira. Escutaram o violoncelo? E essa banda, também criada por Portinari? Olha só. Quantos instrumentos tem aqui. Música Bem movimentado esse, né? Olha só este quadro. Quantos instrumentos também. Esse som desse piano. Hum! Nos remete ao som bem gostoso. Música Van Gogh fez uma revoada de pássaros. E você também escuta o milharal. Escutou? Vocês viram que escândalo? Ah! Noemi, é com você. Olha ele chamando a Noemi. Volta aí. Bom, gente. Fiquem ligados em todos os sons que estão presentes no nosso cotidiano. Tenham com vocês um caderninho. Façam anotações dos sons que vocês estão ouvindo. Qual é o momento do dia em que eu ouço mais um determinado tipo de som. Isso ajuda a trabalhar muito a sua percepção auditiva. Para você ouvir tudo que está ao seu redor. E fazer música com isso também. Então, até mais, pessoal. Tchau! Tchau! Música Música Legenda Adriana Zanotto